A Grande Vitória acordou com cara feia hoje. Essa é a Avenida Dante Michelini, céu escuro e muita chuva. Na Avenida Norte Sul, a situação foi um pouquinho mais difícil. Pontos de alagamento e motoristas se espremendo para passar onde dava. Jardim Canduri também não escapou, não. Teve alagamento com água, quase subindo na calçada. E aqui na terceira ponte, você já sabe como é que o trânsito é todos os dias no início da manhã, né? Mas é como diz aquele ditado, não há nada tão ruim que não possa piorar. Quando chove, meu amigo, olha só como é que fica a situação. Totalmente complicada. Nunca muda, sempre é do mesmo jeito. Todo dia a gente passa por isso aí, ó. E torce para melhorar, né? Mas vamos ver o que acontece. Para chegar na serra hoje, vai ser um... daqui a duas, três horas ainda, estou indo para a serra. Ninguém se safa de nada numa sexta-feira como essa. O Robson, coitado, acabou estourando o pneu da bicicleta dele quando passou num buraco. Estourou porque não viu o buraco, passei lá na chuva. O lugar que eu sempre passo, mas dessa vez eu não consegui ver. É, parece que está todo mundo na dificuldade hoje, né? E tem sido assim a semana inteira. E hoje parece que está pior. Disseram que o Norte Sul também está. E aí a gente desce do ônibus e vem andando. O que mais incomoda é o trânsito. A chuva a gente aguenta, mas o trânsito é impossível, né?